Olá, gente. É muito normal gostar ou não gostar de alguém. É muito normal não gostar de alguma comida. Isso não faz de você um racista ou um preconceituoso. Mas o que vai fazer de você um racista ou um preconceituoso é suas atitudes, depois de não gostar, suas ações, suas reações. Isso sim que se faz de você um racista ou um preconceituoso. Eu sou o chefe de Pichu Lombo do restaurante congolinário. Estou aqui hoje para nós juntos podermos analisar as falas da Ana Maria Braga da Globo. Vocês vão acompanhar comigo o que vocês vão achar desses comentários da Ana Maria Braga no programa do dia 27 de abril que fez com o restaurante africano que fica na zona... Eu estou só olhando a cara do Tiago, olhando para o prato dele lá. Ana, você é esperta, né? Você fica vendo os bastidores, tem dois monitores aí, duas TVs, o pessoal de casa entender. Eu fico no telão, eu estava só olhando assim. A cada momento que o chef-santo estava falando o que vai, o que não vai, eu... Rapaz do céu, que horas são mesmo? 9h46 da manhã. Olha, presta atenção, vamos junto? Porque se a gente passa mal, a gente passa mal junto. O que eles vão fazer lá é uma receita que se chama ugale. Ugale que vai só duas farinhas, dois ingredientes, farina de milho e água. Esse ugale é uma receita que é comido quase em África inteira, só que é diferente nome. Se você já foi no Congolinar, você vai ver esse ugale que nós chamamos de fufu, que vai farina de trigo, que vai fubá e água. Você pode ir, se você já foi em Moçambique, Moçambique chama de shima. Shima vai, é uma farinha de carboidrato e água. Se você já foi para Angola, você vai comer funge. Fungi é farina de milho e água. Quase a África inteira come esse prato. É um prato que é conhecido, que nós chamamos de fufu. Cada país chama de um nome diferente. Olha, teoricamente você tem que pegar... Ah, então vou com a mão também, né? Que aqui tem o talher todo mundo. Uai, mas é claro, mas a gente tem que comer como eles comem lá, não é? Exato, então vamos lá. Minha mão está higienizada, ó que gel, tudo bonitinho. Eu também, tudo bonitinho. Aí a gente vai assim, olha, vai. Boa sorte, viu, Ana? Muito obrigada. Qualquer coisa, eu também te amo, a gente se vê algum dia. Mas o chefe tá bom, vamos lá. Ah, não. Ah, Thiago, boa sorte, porque você quer comer uma comida africana? O que que... Essas ingredientes são a grande do Brasil. Ele cozinhou aqui no Brasil. Aí sabe o que você tem medo de matar? Você tem medo de matar esse preconceituoso. Preconceito que tá dentro de você. Você podia comer essa comida de boa, é que você ia matar esse preconceito. Você não tá querendo morrer. Porque esse restaurante tem mais de 20 mil seguidores no Instagram. Tem clientes que já passaram por lá, comem aquela comida. Ninguém já morreu comendo essa comida. Na África, você nunca ouviu uma pessoa faleceu ou morreu porque comeu uma comida africana. Você nunca ouviu ninguém faleceu, morreu porque comeu essa comida. Aí você tá se sentindo esperto, você tá se sentindo mais especial do que muita gente que já comeu essa comida. Muita gente, aí tem milhares de africanos que comem dia e noite essa comida. Ninguém já faleceu comendo essa comida. A pessoa pode morrer de fome, mas ninguém já morreu comendo a nossa comida. Isso é falta de respeito. Aí, se você... Se você... Você tem que tirar esse preconceito que você tem, Tiago. Você tem que tirar. Não você ia morrer. Você não ia morrer. Você não tá querendo matar o que que tá dentro de você. O que que você tá alimentando? Seu preconceito... Seu preconceito... Seu preconceito que você tá alimentando. Sua discriminação que você tá alimentando. Você tá com medo que ele morra. Você tá com medo de acabar com esse seu preconceito. Isso que você sim, que você tá com medo. Você não tá com medo de morrer por causa de comer comida. Onde você já escutou? Onde você já ouviu que uma pessoa morreu por que comer lá na África? Que já falou. Aí você tem que mandar esse repórter que foi lá. Se uma pessoa morreu por que comer aquela comida. Rapaz, é feio, hein? Não é feio, não. Feio é sua atitude. Sua postura como uma jornalista numa rede nacional. Essa é a sua cultura que você tá fazendo na frente de um continente. À frente do continente inteiro. Tá querendo jogar água baixa pra falar que é feio. É feio. É sua atitude que você tá fazendo. É feio só a discriminação. Seu preconceito. Na nossa cultura. Nessa comida que tá na sua frente. Isso que é feio. E feio não é a comida, não. Feio não é a receita. Feio é seu preconceito. Seu preconceito. Seu preconceito. Que tem sabor, por isso nós sempre acompanhamos molho, um molho com fufu, com galho Isso é normal, se você não sabe, isso aqui é a nossa receita Sempre você pode acompanhar, pode procurar, pode procurar, eu mando para vocês, pode procurar Vai ver o galho, o fufu, acompanha sempre o molho Para nós, o fufu não pode ter, não pode ter outro tempero Eu queria te mostrar o livro que eu recebi do Plácido Bersi Ah, legal Nuvem de Terra, que são relatos do primeiro correspondente esportivo brasileiro no Quênia E ele conta tudo Agora eu não sei se, espero que goste da viagem Da viagem, certamente é melhor do que o galho Vocês têm, é um lugar do público, você tem que guardar Nós estamos fazendo aqui um trabalho para tentar disseminar Para tentar divulgar a nossa cultura Não vocês que vão chegar aqui para destruir tudo o que nós estamos tentando construir Tudo o que nós estamos tentando tentar nos revalorizar aqui no Brasil Durante cinco anos, em um programa de um minuto Vocês estão querendo jogar tudo no água abaixo por causa desses comentários racistas, preconceituosos Você tem que respeitar, tem que aprender a dar valor às pessoas Eu acho que você como negro, você poderia entender a dor que nós temos Se vocês tiveram coragem de contratar o chefe sã Para poder fazer esse arresto para vocês Porque ele lutou Ele está lutando cada dia para ser reconhecido Para vocês conseguirem chegar até ele Para fazer esse reportagem Quanto que vocês pagaram para ele? Quanto que vocês pagaram para ele? Eu fui contratado, eu não quis fazer esse tipo de entrevista Eu nunca quis fazer entrevista com vocês Por causa desse fato de respeito que vocês têm com o povo africano Com a nossa cultura Vocês não respeitam a nossa cultura Vocês querem nos usar Se hoje, se hoje nós, as pessoas não conhecem a nossa cultura É por causa dos nossos clientes Os voluntários que passam, que divulgam as nossas comidas Nós não esperamos uma rede da televisão para poder divulgar a nossa comida Nós não esperamos um repórter para divulgar a nossa comida Porque muitos são preconceituosos São preconceituosos O programa de vocês, só sabe procurar onde vai fazer Vai dar ibope Eu duvido A mesma receita Se o chefe Jacquin, que eu respeito muito Se ele tivesse feito essa receita Você não ia fazer isso Todo mundo ia estar de boca De cabeça para baixo Para agradecer Mesmo se fosse só Essa que você está falando Não tem nada dentro Só farina e água Isso é nossa receita Isso é nossa receita Isso é nossa cultura Se hoje vocês estão falando Se hoje vocês estão falando da fome da África Da miséria da África A miséria da África é de hoje Mas se antes Essa receita existia Antes que tinha comida Essa receita existia Se não tem nada dentro Isso é nossa receita O que falta lá dentro? Você está falando que falta sal Então sal pode faltar Se a pessoa tem mistura para poder comer Aí falta sal para poder colocar na comida Aqui eu vejo as pessoas fazer feijão Temperar feijão só com alho Quer dizer que está faltando tomate? Tem faltando especial para poder colocar no feijão? Não está faltando Só que é a nossa cultura É a nossa cultura Se vocês estão querendo usar a gente Para tentar nos diminuir Aí vocês têm que ter respeito Faz o trabalho de vocês É não para tentar desvalorizar É não para tentar jogar para a água abaixo Um trabalho pouco Que nós estamos tentando construir Aqui em São Paulo Aqui no Brasil Tem quantos restaurantes africanos Que você conhece? Tem quantos africanos que você conhece? Tem milhares de africanos Mas tem quantos restaurantes que você conhece? Por que você procura o seu chefe Para fazer isso? Aí para tentar humilhar ele Na rede nacional Para tentar humilhar a nossa cultura Para tentar mostrar que não é nada Se fosse Se fosse essa comida que vocês comem todo dia Comida italiana e europeia Vocês iam fazer isso? Gostar de uma comida É normal Não gostar de uma comida também É normal Como chefe Eu sei que a pessoa Pode gostar Ou não da comida Eu não gosto de todas as comidas Mas vai depender das minhas atitudes Faz o meu não gostar Vamos continuar para ver O que a Ana tentou amenizar Depois de ver a cagada Que os dois fizeram Inclusive eu queria te dizer o seguinte Olha Eu conheço um pouco Da culinária africana E realmente tem pratos maravilhosos Esse prato agora Que a gente está experimentando É um prato base Tanto é que não tem sal Não tem nada E é composto para esses atletas Realmente terem uma alta performance Por conta disso E por conta também Das dificuldades todas Que algumas regiões Passam De alimentares mesmo Mas eu devo dizer Que eu admiro muito Eu já tive a oportunidade De comer Pratos fantásticos Gosto muito Da comida Bom Ana Maria Braga Uma pergunta que eu vou falar O que que prato Que culinária africana Que você conhece Acarajé Cuscuz marroquino É só isso que você conhece Eu gostaria que você Que você estudasse mais Que você aprendesse mais Que os africanos O que que eles comem Isso que é a culinária africana É não isso que vocês Leram nos livros Ou mandar uma pessoa Para fazer reportagem É isso que é Uma reportagem Eu gostaria que vocês Valorizassem Os profissionais A pessoa que você chama Para fazer Para completar A pauta de vocês Que não era a pauta dele É a pauta de vocês Vocês que tinham essa pauta De falar sobre os quenianos Não ele É vocês Você podia estar Até um pouco de respeito Porque vocês não pagaram Para fazer essa matéria Não pagou nem um centavo Para ele poder fazer Essa entrevista Porque eu sei Eu sei porque eu faço Não pagaram nada Mas pelo menos Precisava valorizar Se você não gostou É normal De não gostar Mas não fazer Esse tipo de comentário Esse tipo de comentário Saiu da boca Porque o coração Estava já cheio Tem que aprender A valorizar É você Tiago Um dia Não só hoje O mundo vai te falar Quem é você Aí não pode falar Que eu sou Eu sou negro Eu sou preto Eu sou da África Eu sou de boca para fora Mas o que está Dentro do seu coração Isso que a boca sai Bom, para vocês Chefo ação Estou com você Estamos juntos Nessa luta Eu sei como Que não é fácil De sempre Precisamos tentar Colocar a nossa comida No meio Do povo brasileiro Na cultura brasileira Sempre nós Temos as pessoas Que querendo Nos derrubar Mas nós Vamos aguentar Firme Mesmo com duas pessoas Mesmo com duas pessoas Nós vamos continuar A fazer O nosso trabalho Que nós façamos Com muito carinho Se você já comeu Uma comida do Açã Você que é vegano Aí o chefo Açã Tem muitos pratos Vegano Que não tem carne Não tem nada Aí só você vai lá Você vai saborear Os pratos dele Ele tem prato Com carne Ele tem prato Sem carne Aí ele tem prato Vegano Aí se você é vegano Você pode ir lá Você pode saborear Os pratos Do chefo Açã Que nós estamos fazendo Um trabalho Um trabalho Duro Para poder Se firmar Para poder continuar Se você já comeu O fufu Aí você Ensina Tenta de dar Aqui seu depoimento Como que é o fufu Depois de comer De acompanhar Com o Covid A Braga É o Thiago Fez No dia 27 de abril De 2021 Muito obrigado Gente Até a próxima Tenta de dar Tenta de dar